Música Então, senhoras e senhores, reforçamos o convite aos representantes de cada trabalho finalista que tomem seus assentos determinados nas primeiras filas deste auditório e aos demais que tomem seus assentos para darmos continuidade a esta cerimônia. Sejam todos bem-vindos à abertura do 5º Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público, que este ano tem como tema Gestão por Resultados. O evento, que é realizado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, tem o objetivo de discutir assuntos referentes às áreas de gestão administrativa, comunicação, tecnologia da informação, orçamento, gestão de pessoas, segurança institucional e controle interno no Ministério Público Brasileiro, contribuindo para a integração, o aprimoramento e o desenvolvimento da instituição. Além disso, realizaremos o 5º Encontro Nacional do Sistema Prisional. Hoje pela manhã, foi realizado o 9º Workshop de Tabelas Unificadas. Para compor a mesa de abertura, convidamos os excelentíssimos senhores, Procurador-Geral da República e Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, Rodrigo Janot Monteiro de Barros. Também o Corregedor Nacional do Ministério Público, Alessandro Tramujas Assad. Os conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público. Jefferson Luiz Pereira Coelho. Antônio Pereira Duarte. Marcelo Ferra de Carvalho. Cláudio Henrique Portela do Rego. Alexandre Bersosa Saliba. Fábio Jorge Cruz da Nóbrega. E o Presidente do Conselho Nacional de Procuradores Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e da União, Eduard de Lima Veiga. Convidamos todos a ficarem em posição de respeito para acompanharmos o hino nacional que será executado pela Banda da Guarda Presidencial sob a regência do Maestro Sargento Maciel. abençoe. Bom. Bom. Amém. 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 Agradecemos a banda da guarda presidencial. Senhoras e senhores, ouviremos o procurador-geral da República e presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, Rodrigo Janot Monteiro de Barros. Senhores, boa tarde. Peço licença para falar sentado, porque os anos vão chegando e as dores também. Hoje estou com problema no tendão de Aquiles e o desconforto de caminhar e ficar de pé me obriga a me pronunciar sentado. Gostaria também de antecipadamente pedir desculpas, porque deverei em breve me ausentar dessa solenidade. Em razão de sessão do Tribunal Superior Eleitoral, aqui deverei comparecer. Saúdo a todos. É uma honra recebê-los. Gostaria de saudar todos os conselheiros, colegas de Ministério Público, na pessoa do nosso Corregedor Nacional, doutor Alexandre Ramurras, senhoras e meus senhores. Tenho a honra de dar início ao mais relevante evento da agenda de governança do Conselho Nacional do Ministério Público e que se reflete por força em cada um dos ramos do Ministério Público brasileiro. Detalhadamente planejado por nossa equipe ao longo de longos últimos meses, o encontro que agora se inicia alinha-se à missão do Conselho de fortalecer e aprimorar o Ministério Público brasileiro, assegurando sua autonomia e unidade para uma atuação responsável e socialmente efetiva. Somos mais de 500 membros e servidores reunidos nesse quinto Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público. O número de estudo, como diriam os latinos, res, ipsa, loquito. Serão muitas as vozes, ecoando as experiências bem-sucedidas, as iniciativas inovadoras e as críticas muito bem-vindas e naturalmente presentes num processo de busca permanente pela qualidade do serviço que prestamos, do serviço público que prestamos, na qualidade de servidores do público que somos cada um de nós. Buscamos criar ambiente propício para viabilizar a reflexão sobre avanços e obstáculos enfrentados pelo Ministério Público brasileiro. Pensando nossa instituição de forma macro, maior, pretendemos dar um passo coletivo não só na consolidação e propagação dos acertos, bem como na busca por soluções alternativas para os novos e recorrentes desafios que são diários. Esse fórum de diálogo é, portanto, simbiótico na troca de informações, na divulgação das boas práticas e no encorajamento para inovar em cada uma de nossas unidades de origem. O benefício é de todos e, sendo de todos, é da instituição. Tenho certeza de que, mesmo aqueles que aqui se encontram para a apresentação de projetos exitosos, voltarão para as suas respectivas origens, enriquecidos pela ótica daqueles que passam a conhecer, sugerir e criticar a prática. O compartilhamento de experiências entre gente tão empreendedora é sinônimo de evolução e de aprendizado mútuos. Em cada uma das suas quatro edições anteriores, o Congresso Nacional de Gestão do Ministério Público elegeu um tema-chave, um eixo central que permeou cada uma das discussões e projetos. Assim, em 2010, foi a governança. Na edição seguinte, em 2011, Planejamento, esteve no centro dos debates nos anos 2012 e 2013, os temas executando a estratégia e gerenciamento de projetos. Nesse encadeamento lógico, era de se esperar que, após tratar de governança, planejamento, execução e gerenciamento, os resultados estivessem na ordem do dia. Gestão de resultados. E gestão de resultados revela novidades boas e ruins. Aprenderemos naquilo que foi exitoso e que acertamos e aprenderemos também nos nossos erros. Naquilo em que não gerou o resultado esperado e esse planejamento e essa gestão é isso mesmo. é o desafio enfrentarmos o desafio de corrigir rumos, de consertar a turbina com o avião em voo. Esse é o nosso desafio. Portanto, é o tema que vai permear as discussões entre diversas áreas administrativas do Ministério Público, tais como comunicação social, temos que aprimorar a nossa comunicação interna e externa, gestão administrativa, gestão profissional, gestão por projetos, gestão de pessoas, orçamento. no particular devemos aprender o que é possível, o que não é possível, o orçamento é um universo limitado e o dinheiro deve ser compartilhado e bem utilizado. Tecnologia da informação, segurança institucional, é chegado o momento em que o Ministério Público Brasileiro está maduro o bastante para discutir essa questão sem passionalismo, mas hoje nos envolvemos em questões que a matéria segurança institucional reclama o enfrentamento profissional e controle externo. Controle externo, aquele que não nos adverte, aquele que não nos impõe corretivas, mas muito mais que isso, um controle externo que nos previne, um controle interno que nos adverte, um controle interno que nos orienta da melhor forma de efetuarmos os gastos públicos. Ao debruçarmos sobre esse tema, concluímos um ciclo básico de governança, permitindo a compreensão geral do planejamento estratégico nacional. Entretanto, temos que frisar alguns pontos relevantíssimos desse congresso. Esse congresso está adensado com ações da atividade finalística do Ministério Público. Nós temos que estreitar governança e atividade institucional e entender que não existe atividade institucional sem governança profissional. Por tal motivo, foi incluído na programação o quinto encontro nacional de aprimoramento da atuação do Ministério Público junto ao sistema prisional que reunirá 80 membros do parquê a fim de debater e orientar o nosso papel na efetivação de políticas públicas para a humanização desse sistema. O tema, tão provocante quanto sensível, continua a merecer um olhar responsável de nossa instituição. no particular, gostaria de fazer um parênteses, já que o meu tempo é que urge ou ruge. O CNMP construiu, sob a batuta do conselheiro Saliba, um projeto em conjunto com o CNJ, Ministério da Justiça, Conselho dos Defensores Públicos, Conselho dos Secretários de Justiça, mais alguém? E o Ministério da Justiça, e o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, um projeto já elaborado e pronto, pronto seria a ousadia, não é, Saliba? Um projeto elaborado e em vias de eterna construção sobre o que se chama Segurança Sem Violência. Esse projeto pretende dar um impulso nesse novo olhar sobre o sistema penitenciário brasileiro. E já que conta com todos os atores que participam deste processo e que devem começar agora, passadas as eleições, eu conclamaria a cada um dos senhores em cada um dos seus estados, meus colegas do Ministério Público da União e dos Estados, é que nos centremos nesse projeto e que olhemos para esses brasileiros que o Estado não vê e que a sociedade voluntariamente ignora. Essas pessoas condenadas a restrições de suas liberdades, condenadas pelo próprio sistema, são pessoas que estão à margem da própria condenação na forma que o sistema lhes impõe uma punição não prevista em lei e que ultrapassa muito mais do que a própria o próprio legislador quis como castigo ou como repreensão a esses cidadãos brasileiros, a esses nossos irmãos que em determinado momento da vida erraram, mas que devem pagar na justa medida daquilo que a lei lhes impõe, nem um milímetro a mais. Então, nessa, eu peço a esse encontro nacional de aproporamento da atuação do Ministério Público do Sistema Prisional, que dê uma especial atenção a esse projeto e que possamos dar todos nós a contribuição não para a solução desse problema, mas para o encaminhamento desse problema, que não é um problema fácil e não é um problema de solução a curto prazo, mas que a gente comece a caminhar de uma vez, senão nunca a solução haverá. Foi inserido também nesse congresso o nono workshop das tabelas unificadas do Ministério Público para aproximar gestores e colaboradores das tarefas unificadas das diversas unidades de todo o país. O retrato fiel do Ministério Público, compromisso nosso com a transparência e demonstração pública da eficiência e efetividade ministerial, guarda plena correspondência com o êxito deste trabalho. um dos pontos altos deste congresso será, com certeza, a divulgação do resultado e a premiação logo após a presente abertura, da qual já, novamente, apresento as minhas desculpas de não poder estar presente, dos projetos inscritos no prêmio CNMP 2014. São 40 finalistas em oito categorias previstas. diminuição da criminalidade e da corrupção, defesa dos gigantes fundamentais, transformação social, indução de políticas públicas, unidade e eficiência e adotação institucional e operacional, comunicação e relacionamento, profissionalização e gestão, tecnologia e informação. distinguidos dentre centenas de projetos inscritos, todos 40 finalistas podem se considerar verdadeiramente vencedores, haja vista a estreita ligação com a missão institucional do Ministério Público. Apenas a título de premiação e só isto, serão destacados os três prêmios classificados em cada categoria, bem como a menção honrosa à quarta colocação. A premiação materializa o reconhecimento dos programas e projetos do Ministério Público que mais se destacaram na busca da concretização e alinhamento do planejamento estratégico nacional, como estabeleceu a resolução número 94. representa também a disseminação dessas ideias inovadoras que visam dar eficiência ao aprimoramento da atividade finalística e uma, em última análise, a satisfação da sociedade que procura na atuação do Ministério Público a defesa de seus direitos e interesses. Por fim, na agenda desta edição, haverá tempo e lugar para o espaço Ministério Público. Oportunidade ímpar para que as unidades do Ministério Público brasileiro apresentem relevantes ações na área administrativa ou finalística. Serão diversos painéis com apresentação de temas escolhidos pelo órgão expositor como forma de disseminar conhecimentos e de compartilhar as melhores práticas nos mais diversos rincões do país. Quero, assim, expressar a satisfação de abrir mais um congresso promovido pelo Conselho Nacional do Ministério Público, o nosso Conselho Nacional do Ministério Público, órgão responsável pela indução ao diálogo permanente entre os ramos que integram a nossa instituição. Todo avanço alcançado pela adoção da gestão profissionalizada certamente fortalece o caráter nacional que qualifica o nosso Conselho. Agradeço aos membros auxiliares, colaboradores, bem como aos servidores do CNMP que se empenharam para viabilizar esse evento. gostaria de enfatizar, já que estamos às vésperas do dia 28 de outubro, dia do servidor público, o meu reconhecimento em relação à importância dos servidores do Conselho Nacional e do Ministério Público Brasileiro como um todo. Desejo a todos um excelente trabalho e profico o Congresso. Muito obrigado a cada um de vocês. Agradecemos as autoridades que compõem esta mesa de abertura e solicitamos, com a ausência do presidente do CNMP, que os demais permaneçam à mesa. passamos agora a cerimônia de entrega do prêmio CNMP. Senhoras e senhores, estamos todos reunidos aqui neste momento para homenagearmos as iniciativas que ajudam a construir diariamente um Ministério Público e uma sociedade melhores. O prêmio CNMP foi instituído em 2013 pela Resolução CNMP número 94 e está em sua segunda edição. Esse prêmio busca reconhecer e prestigiar os projetos que mais se destacaram no desenvolvimento do Planejamento Estratégico Nacional do Ministério Público. Este ano, 655 boas práticas inscritas no Banco Nacional de Projetos concorreram ao prêmio, número que engrandece o Ministério Público brasileiro. 40 projetos foram selecionados como finalistas em oito diferentes categorias. Conforme regulamento, a comissão julgadora desta edição foi composta por todos os conselheiros do CNMP, representantes do Senado Federal e Câmara dos Deputados, CNJ e Secretaria de Reforma do Judiciário, Associações do Ministério Público, Escolas Superiores do Ministério Público, OAB e Comunidade Acadêmica. Formaram a comissão julgadora do prêmio CNMP em 2014, o presidente do CNMP, Rodrigo Janot Monteiro de Barros, também os conselheiros do CNMP, Alessandro Tramujas Assadi, Alexandre Bersosa Saliba, Antônio Pereira Duarte, Cláudio Henrique Portela do Rego, Esdras Dantas de Souza, Fábio Jorge Cruz da Nóbrega, Jarba Soares Júnior, Jefferson Luiz Pereira Coelho, Luiz Moreira Gomes Júnior, Leonardo de Farias Duarte, Leonardo Henrique de Cavalcante Carvalho, Marcelo Ferra de Carvalho, Walter Diagra Júnior. Também os representantes do CNJ, Rubens Curado Silveira, do Senado Federal, Levine Raja Arteaga, Secretaria da Reforma do Judiciário, Patrícia Lamego Teixeira Soares. Cona MP, Norma Angélica Reis Cavalcante, a NPR Alexandre Camanho de Assis, a NPT Ana Cláudia Rodrigues Bandeira Monteiro, a MPDFT Elísio Teixeira Lima Neto e a NMPM Jorge Luiz Dodaro. Comunidade Acadêmica Carlos Aureliano Mota de Souza. Escolas Superiores do MP, Samia Saad Galotti Bonavides. E para falar sobre o prêmio CNMP, edição 2014, convido ao palco o presidente da Comissão de Planejamento Estratégico do CNMP, conselheiro Cláudio Henrique Portela do Rego. Boa noite a todos. Saudar à mesa o meu conselheiro mais antigo, conselheiro Jefferson Luiz Pereira Coelho, doutor Veiga, nosso presidente do CNPG. Saudar a doutora Eunice Carvalhido, minha procuradora-geral, na pessoa de quem saúdo todos os procuradores gerais aqui presentes, doutora Norma, demais colegas, senhores servidores, senhores e senhores. Primeiro eu tenho que agradecer ao presidente do Conselho Nacional pela confiança no trabalho da Comissão de Planejamento Estratégico para organizar este prêmio do CNMP. Também agradecer à comissão, os membros da comissão, Luiz Gustavo e Ludmilla, os servidores, Cristiane, Rogério, Pedro, Lívia, Fernanda, Wesley. Agradecer a todos das com que fizeram com que este prêmio acontecesse. E dizer para os senhores que, diferentemente do ano passado, que nós já sabíamos agora quem seriam os vencedores, quando os servidores terminaram de fazer a apuração dos votos, eles me ligaram, eu fui lá na comissão e eles disseram, a lista dos ganhadores está aqui. Eu disse, espera aí, isso a gente só vai mostrar no dia da entrega do prêmio, senão perde a graça. E, quando o Rogério foi me entregar a lista, eu disse, não, Rogério, fica com essa lista aí, porque, como é segredo, eu não quero ser um dos suspeitos desse negócio vazar. Então, você fica com ela, eu não quero saber, eu vou saber hoje aqui. Mas nós também temos que agradecer à comissão julgadora, que participou do julgamento desse prêmio, onde eles avaliaram 655 projetos. Nós temos 655 projetos no banco de projetos, é uma quantidade fantástica. Não é isso? No primeiro momento, eles receberam os cadernos com todos esses projetos, fizeram uma relação de finalistas, de 40 finalistas, e, dessa relação de 40 finalistas, julgaram as oito categorias, os primeiros, segundos, terceiros, quarto e quinto lugares das oito categorias. Então, foi um trabalho árduo, principalmente pela exigidade do tempo. Este congresso, no ano passado, aconteceu em novembro, este ano está acontecendo em outubro. Então, foi mais complicado para fazer análise, mas fizeram com a maior paciência e respeito, principalmente respeito aos projetos, o que é muito, muito importante. Preciso agradecer também à Secretaria Executiva pelo trabalho na organização das rotinas do prêmio. Principalmente, agradecer aos ministérios públicos, que confiaram e acreditaram, cada um dos senhores procuradores-gerais acreditaram no Banco Nacional de Projetos e depositaram esses projetos no banco, esses 655 projetos. Isso é uma situação que muito nos orgulha. é, sem sombra de dúvidas, conselheiro Antônio Duarte, uma memória institucional à existência, uma excelência que é tão preocupada com a memória institucional do Ministério Público. É uma memória institucional muito importante essa realização do Banco Nacional de Projetos, e retrata principalmente uma mudança cultural no Ministério Público, principalmente neste momento em que o Congresso se destina a resultados. E o Banco Nacional de Projetos tem nos projetos, por óbvio, a explicitação dos resultados. São iniciativas e boas práticas que precisam ser replicadas, que são replicadas, tanto que a nossa ação nacional, ela vai buscar no Banco Nacional de Projetos os projetos que participam da ação nacional. E é tão importante que nós vamos além e vamos fazer a ação nacional. Estamos agora no dia 20 de novembro. Nós vamos iniciar a ação nacional estruturante, da área meio também, para que nós possamos trabalhar o todo o Ministério Público. E, com certeza, o prêmio de 2015 será melhor, porque os que saírem daqui vitoriosos e os que acharem que não estão saindo vitoriosos vão ter mais força e mais vontade para trabalhar, para repetir no ano que vem. Como dito, de 655 projetos, 40 são finalistas. Então, 40 são vitoriosos. Em que pese a premiação não englobar os 40, mas os 40 são vitoriosos. Para não alongar mais, eu vou prosseguir para a gente iniciar, até que eu também quero saber quem foram os vencedores. Muito obrigada. Senhoras e senhores, agora iniciamos o momento da premiação daqueles que colocaram em prática os projetos vencedores desta edição. Além dos projetos premiados, os Ministérios Públicos que tiveram projetos finalistas receberão certificado institucional. Vamos começar pela categoria Defesa dos Direitos Fundamentais. Para fazer a entrega desta categoria, convido ao palco o Corregedor Nacional do Ministério Público, Alessandro Tramuja Zassad. Está aqui o envelope. Muito bem. Deixa eu virar aqui para saber o que é que é tudo. Defesas dos Direitos Fundamentais, em quarto lugar, convido para receber o certificado os representantes do projeto Programa Alimento Sem Risco do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, juntamente com o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Aplausos 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 Alação famosa Tranquilo Em terceiro, em terceiro lugar, chama ao palco os representantes do projeto Resíduos do Lixão à Gestão Sustentável do Ministério Público do Estado da Bahia, juntamente com o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia. Em segundo lugar, convido os representantes do projeto Ministério Público pela Educação, MPEDUC, do Ministério Público Federal. Obrigado. 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 ao microfone para o representante do Ministério Público de Goiás, umas breves palavras. Bom, eu, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o Conselho, pela homenagem, mas um maior agradecimento. É uma vitória especialmente da equipe. Eu queria aqui, em nome do Ministério Público de Goiás, agradecer a doutora Karina da Bruso, que é a coordenadora do Centro de Apoio da Infância e Juventude, a doutora Liana Antunes, que foi a coordenadora anterior, e que também a doutora Simone Desconse, que hoje as representa. E que, logicamente, é um estímulo para que o Ministério Público continue investindo nas boas práticas e que possamos compartilhar com os colegas de todo o Brasil a grandeza dessa iniciativa. Muito obrigado. Nosso agradecimento ao doutor Tramujas. Neste momento, faremos a entrega dos vencedores da categoria Transformação Social. Para a entrega das premiações, convido ao palco o conselheiro do CNMP, Jefferson Luiz Pereira Coelho. Para receber o certificado de finalista, em quinto lugar, convido o representante do projeto MP Itinerante, Ônibus da Cidadania, do Ministério Público do Estado de Sergipe, juntamente com o procurador-geral de Justiça de Sergipe. Aplausos. 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 Para receber o certificado de finalista, em quarto lugar, convido ao palco os gestores do projeto Bem Educar Cavalcante, Comunidade Calunga de Vão de Almas, primeira etapa do Ministério Público do Estado de Goiás, juntamente com o procurador-geral de Justiça de Goiás. Aplausos. 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 Em terceiro lugar, convido ao palco os gestores do projeto Amigo Verde, Grama Orezinho, do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, juntamente com o Procurador-Geral de Justiça do Rio Grande do Norte. Obrigada. Para receber o troféu de segundo lugar, convido os representantes do projeto MPF nas comunidades amazônicas. Obrigada. 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 E como grande vencedor desta categoria, convido ao palco os representantes do projeto Catadores Organizados Inclusão Garantida, do Ministério Público do Estado de Sergipe, juntamente com o Procurador-Geral de Justiça de Sergipe. Obrigada. 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 O sérgio que o Ministério Público de Sergipe teve na causa do catador e da catadora, na inclusão social e produtiva a toda a equipe do Ministério Público de Sergipe envolvida no projeto e aos órgãos do Estado, do município de Aracaju e todos os parceiros da iniciativa privada. Os nossos agradecimentos. Obrigada, doutor Jefferson. Em continuidade, faremos a entrega dos vencedores da categoria Indução de Políticas Públicas. E para a entrega dos troféus, convidamos ao palco o conselheiro do CNMP, Fábio Jorge Cruz da Nóbrega. Para receber o certificado de finalista em quinto lugar, convido o representante do projeto Conte até 10 Esporte nas Escolas, do Ministério Público do Estado do Maranhão, juntamente com a Procuradora-Geral de Justiça do Maranhão. Aplausos 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 Para receber o certificado em quarto lugar, convido ao palco os gestores do projeto Segurança Pública Integrada, Regionalização do Comitê Interinstitucional de Segurança Pública do Ministério Público do Estado da Bahia, juntamente com o Procurador-Geral de Justiça da Bahia. Aplausos Em terceiro lugar, convido ao palco os gestores do projeto Círculos Educativos contra a Violência do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, juntamente com a Procuradora-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Aplausos 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 Para receber o troféu de segundo lugar, convido os representantes do projeto de adequação ambiental de postos de combustíveis do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, juntamente com o representante do Procurador-Geral de Justiça. Aplausos 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 E, como grande vencedor da categoria, convido ao palco os representantes do projeto Protocolo de Humanização no Atendimento às Ritmas de Violência Sexual do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, juntamente com o representante do Procurador-Geral de Justiça. Aplausos Vamos passar a palavra ao gestor para os agradecimentos. Gente, olha, é muita emoção. É muita alegria mesmo essa oportunidade de estar aqui. E eu quero, em primeiro lugar, é louvar e agradecer ao meu Deus que, através do meu trabalho do Ministério Público de Minas Gerais, eu posso realizar a minha missão. Quero agradecer a minha família, aos colegas da Promotoria da Infância, que não puderam estar hoje aqui presentes, o Celso, a Matilde, os servidores que abraçaram esta proposta dessa nova intervenção do Ministério Público no Enfrentamento da Violência Sexual contra a Criança e Adolescente. Agradecer aos meus amigos, companheiros do Fórum de Enfrentamento à Violência Sexual contra a Criança e Adolescente do Estado de Minas Gerais, que estão aqui presentes, a Bete, o Moisés, que são os nossos representantes no Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual. A minha instituição que me oportuniza florescer onde eu estou sendo plantada. Muito obrigada. Senhoras e senhores, agora faremos a entrega dos vencedores da categoria Diminuição da Criminalidade e da Corrupção. Para a entrega dos troféus, convidamos ao palco o conselheiro do CNMP, Antônio Pereira Duarte. Para receber o certificado de finalista em quinto lugar, convido os representantes do projeto Segundo Concurso Cultural de Vídeos de Curta-Metragem Vote Consciente Transforme o Mundo do Ministério Público do Estado de Rondônia, juntamente com o Procurador-Geral de Justiça. Aplausos. 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 Para receber o certificado em quarto lugar, convido ao palco os gestores do projeto Núcleo de Apoio ao Sistema Prisional do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Chamo também ao palco o Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro. Aplausos. 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 Em terceiro lugar, convido ao palco os gestores do projeto Movimento Paraná sem Corrupção do Ministério Público do Estado do Paraná juntamente com o Procurador-Geral de Justiça do Paraná. Obrigada. Para receber o troféu de segundo lugar, convido os representantes do projeto Fomento ao Controle Social do SUS, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, juntamente com o Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro. Obrigada. 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 Ruim é que agora todo mundo já sabe quem é o vencedor, não é? E como grande vencedor da categoria, convido ao palco os representantes do projeto MPF contra a Escravidão Contemporânea do Ministério Público Federal. Obrigada. 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 Nós queremos agradecer aos nossos companheiros de grupo de trabalho que não puderam vir aqui com a gente receber esse prêmio. Agradecer à doutora Raquel Dodi, que foi a grande idealizadora desse trabalho, ao doutor Bonifácio, que possibilitou esse trabalho continuar, e também ao doutor Rodrigo Janot, que nos incentivou e nos apoiou nesse trabalho tão importante. E a gente espera que esse prêmio possa dar visibilidade para o tema da escravidão contemporânea, para que nós possamos abolir de uma vez por todas essa prática tão vexatória do nosso Brasil. Obrigada. Agora, senhoras e senhores, teremos a entrega dos vencedores da categoria Unidade e Eficiência da Atuação Institucional e Operacional. Para nos ajudar com a entrega, convido ao palco conselheiro do CNMP, Alexandre Bersosa Saliba. Está aqui o envelope da quinta categoria. Para receber o certificado de finalista em quinto lugar, convido os representantes do projeto Viver para Servir, Uma Nova Concepção de Vida no Trabalho, do Ministério Público do Estado do Acre, juntamente com o Procurador-Geral de Justiça do Acre. Obrigado. Obrigado. Para receber o certificado em quarto lugar, convido ao palco, os gestores do projeto, acessibilidade, elaboração de material para facilitar a adequação das unidades às normas de acessibilidade do Ministério Público Federal. Convido ao palco também o secretário-geral do Ministério Público Federal, doutor Lauro Pinto Cardoso, para receber o prêmio em substituição ao Procurador-Geral da República. Obrigado. Obrigado. Em terceiro lugar, convido ao palco, os gestores do projeto Sistema de Acompanhamento das Cofimps e das Ações Penais Tributárias, Ministério Público do Estado de Pernambuco, juntamente com o Procurador-Geral de Justiça de Pernambuco. Obrigado. 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 Para receber o troféu de segundo lugar, convido os representantes do projeto Reestruturação do Processo de Investigação do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, juntamente com o Procurador-Geral de Justiça do Rio Grande do Sul. Obrigado. 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 E, como grande vencedor da categoria, convido ao palco os representantes do projeto Combate ao Comércio Ilícito de Bens Culturais do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, juntamente com o Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais. Obrigado. 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 Passar a palavra ao gestor do projeto para sua manifestação. Boa noite a todos. Bem, Minas Gerais, em razão da atuação de quadrilhas especializadas no comércio clandestino de bens culturais, já perdeu 60% do seu patrimônio cultural sacro, infelizmente. Nos últimos 13 anos, nós temos trabalhado de maneira articulada com outros órgãos e já conseguimos recuperar mais de 600 bens culturais. É um pequeno pedaço da nossa história que nós resgatamos a cada peça recuperada. Agradeço a nossa Procuradoria-Geral de Justiça, a todos os membros e servidores do Ministério Público de Minas Gerais e a todos os parceiros desse projeto. Muito obrigado. Os nossos agradecimentos. Obrigada, doutora Alexandre. Faremos agora a entrega dos vencedores da categoria Comunicação e Relacionamento. Para a entrega dos troféus, convidamos ao palco o conselheiro do CNMP, Marcelo Ferra de Carvalho. Passo as mãos do sexto envelope. Para receber o certificado de finalista em quinto lugar, convido os representantes do projeto Vivendo e Aprendendo do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, juntamente com a Procuradora-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Aplausos. Obrigada. Obrigada. Para receber o certificado em quarto lugar, convido ao palco os gestores do projeto Programa MP mais Família do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e convido a doutora Eunice, já aqui presente, para receber também o prêmio. Obrigada. Em terceiro lugar, convido ao palco os gestores do projeto Implantação de Central de Atendimento ao Centro Cidadão do Ministério Público do Estado do Acre, juntamente com o Procurador-Geral de Justiça do Acre. Para receber o troféu de segundo lugar, convido aos representantes do projeto Judicialização da Saúde do Ministério Público na reconstrução das políticas públicas, do Ministério Público do Estado do Maranhão, juntamente com a representante da Procuradora-Geral de Justiça do Maranhão. Obrigada. 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 E, como grande vencedor da categoria, convido ao palco os representantes do projeto Promotoria Comunitária MP Mais Perto de Você, do Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul, juntamente com o Procurador-Geral de Justiça do Mato Grosso do Sul. Obrigada. 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 Vou passar a palavra ao gestor do projeto para a sua manifestação. Realmente é uma alegria muito grande estar aqui. E, neste momento, só tenho a agradecer ao apoio do Ministério Público do meu estado, todos os promotores, servidores, estagiários. Eu queria compartilhar essa alegria também com todas as crianças que participaram do projeto, os professores, e que eles saibam que existe um órgão que zela por eles, que cuida por eles, que nós estamos muito presentes na vida deles. E é a eles que eu ofereço esse prêmio. Obrigado. Os nossos agradecimentos ao doutor Marcelo. E, em continuidade, faremos, neste momento, a entrega dos vencedores da categoria Profissionalização da Gestão. Para a entrega dos troféus, convidamos ao palco o presidente do CNPJ, Eduardo de Lima Veiga. CNPG. Presidente do CNPG, Eduardo de Lima Veiga. O envelope da sétima categoria. Para receber o certificado de finalista em quinto lugar, convido os representantes do projeto Combate ao Comércio Ilícito de Bens Culturais do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, juntamente com a Procuradora-Geral de Minas Gerais. Thank you. Aplausos. 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 Amém. Em quarto lugar, convido ao palco os gestores do projeto Digitalização da Massa Documental do Ministério Público do Estado de Goiás, do Ministério Público do Estado de Goiás, juntamente com o Procurador-Geral de Justiça de Goiás. Em terceiro lugar. Em terceiro lugar, convido ao palco os gestores do projeto Gestão Itinerante Participativa do Ministério Público do Estado do Pará, juntamente com o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Pará. Aplausos. 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 Para receber o troféu de segundo lugar, convido aos representantes do projeto Otimização da Atuação das Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude na Tautela Individual, Área Não-Infracional, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, juntamente com o Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro. Obrigado. Obrigado. E como grande vencedor da categoria, convido ao palco os representantes do projeto Mapa Social do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, juntamente com o Procurador-Geral de Justiça do Rio Grande do Sul, que vai entregar o prêmio ao Procurador-Geral de Justiça do Rio Grande do Sul. Vou passar a palavra aos gestores do projeto para a sua manifestação. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Conselho Nacional por o incentivo que ele alcança todos os ramos do Ministério Público com essa premiação, que, sem sombra de dúvida, valoriza o trabalho lá da ponta, aquele trabalho que busca a qualificação do Ministério Público. Agradecer a equipe. Um projeto é sempre produto de muito mais do que uma pessoa, muito mais do que um gerente. e agradecer a confiança do nosso chefe, que nos possibilitou desenvolver essa ferramenta, que viabiliza que cada um dos promotores entenda a realidade social do seu município, da sua comarca, e possa intervir nessa realidade. Obrigada. Nosso agradecimento ao presidente do CNPG, doutor Eduardo. E, por último, teremos a oitava categoria, tecnologia da informação. Para a entrega dos troféus, convidamos ao palco o secretário-geral do Conselho Nacional do Ministério Público, Bleu Yacine Dallou. Nosso envelope com os vencedores. Para receber o certificado de finalista em quinto lugar, convido os representantes do projeto Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, juntamente com a Procuradora-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Obrigada. 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 Para receber o certificado do quarto lugar, convido ao palco os gestores do projeto Processo Eletrônico do MPF, da interoperabilidade com oito tribunais até a atuação ministerial via tablets do Ministério Público Federal. Convido também o secretário-geral, representando o procurador-geral. Obrigado. 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 Em terceiro lugar, convido ao palco os gestores do projeto Desdobramento do Planejamento Estratégico Institucional do Ministério Público Federal, juntamente com o secretário-geral, doutor Lauro Pinto Cardoso. Para receber o troféu de segundo lugar, convido os representantes do projeto Desdobramento do Sistema do Milênio do Ministério Público do Estado da Bahia, juntamente com o procurador-geral de Justiça da Bahia. Obrigado. 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 Então, senhoras e senhores, estes são os nossos premiados. E os convido, todos os premiados, a retornarem aqui ao palco, juntamente aos componentes da mesa, para uma foto global de todos os premiados do Prêmio CNMP. Por favor. Obrigada. Obrigada. Obrigada.